Oi, oi meus amores! Você quer saber do que iria falar aqui nesse canal? Continua assistindo esse vídeo. Eu me chamo Camila Moraes, tenho 26 anos, sou brasileira e atualmente morando na França. Eu vou começar um canal no YouTube pra falar um pouco de tudo. Pra falar um pouco de cabelo, pra falar um pouco de maquiagem, dizendo que eu não sou maquiadora, mas pra estar dando diquinhas aqui pra vocês, dizer um pouco o que eu faço, como eu faço pra me maquiar, aonde eu pego as diquinhas, como eu faço, maneiras mais fáceis pra estar aprendendo. Um pouco da vida aqui na França, os costumes, irei falar um pouco de tudo. Gente, vocês irão me ver falando algumas palavras em francês com mais frequências aqui. Isso porque ou eu vou me enganar de palavra, ou eu vou misturar as duas línguas. Mas, vocês irão ver, eu vou fazer o máximo possível pra não estar misturando. Mas é um pouco difícil, será um pouco difícil. Gente, faz 7 anos que eu moro na França, eu aprendi o francês muito rápido, mas eu não sou a especialista da língua, não. Eu aprendi a falar o básico, o básico do básico. Vai na prefeitura, vai ali no comércio, vai ali na esquina, vai comprar pão, fala em casa, dá bom dia, boa noite, essas são todas as palavrinhas aí que é necessário pra você estar aprendendo e saber quando você vai em outro país, pra você não estar perdido. Isso eu aprendi. Mas, eu admito que o meu francês não é 100% não. Eu ainda falo muito errado sim, que às vezes eu tenho até vergonha. Mas, bom, vocês irão ver com mais frequência aí. E essa mistura de língua... Engatou tudo aqui agora. Essa mistura de língua ainda vai fazer vocês rirem muito ainda, ou aprender mais e conhecer um pouco mais. Vocês irão ver com frequência eu falar nos vídeos com o culto do mundo no começo do vídeo. Já terá alguns vídeos que eu não irei falar, porque já estão gravados, mas os futuros vídeos eu irei falar sim. Gente, o culto do mundo é uma frase em francês, que quer dizer... Oi, todo mundo! Vou fazer vlog, gente. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre o que eu irei abordar aqui, se inscreve no meu canal, dê like, compartilha com seus amigos e deixa aqui nos comentários o que você quer que eu fale aqui, ou o que você espera de mim aqui nesse canal. Vou estar lendo todos os comentários e eu vou estar observando, elaborando o vídeo conforme as perguntinhas que vocês irão estar fazendo, deixando nos comentários pra mim. Tá, gente? Eu tenho uma conta Instagram. Lá no Instagram rola muita coisa babadeira, muito mesmo. Praticamente eu tô direto lá. Então, se você quer me seguir mais de pertinho, vai lá na minha conta Instagram, se inscreve e dá muito like, comenta, compartilha e curte meus conteúdos. Quer falar comigo? Vai no direct, que eu tô sempre lendo as perguntas e respondendo, tá, gente? Então, meus amores, até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Fui!